Algumas empresas no mundo e no Brasil têm dado adeus ao trabalho individualizado. Surge uma palavra que se anexa à inovação. O nome dela é co-working, colaboração, economia colaborativa, compartilhamento de conhecimentos, tecnologias, espaço físico. E sobre isso, nós vamos conferir na matéria a seguir. Existem dois tipos de empresas, as que inovam e as que não sobrevivem. E é muito simples, aquelas que têm a redução de pessoas como centro de sua estratégia, têm destino certo, a falência. As organizações com maior potencial de inovação são aquelas que, independente da área em que atuam, colocam pessoas no centro do processo de gestão. E uma coisa é certa, ninguém inova sozinho. Aqui nesse espaço, por exemplo, a filosofia é baseada na colaboração. Este ambiente, criado pelo Daniel e o Antônio, faz parte de um modelo de gestão chamado co-working. A ideia do Cardume, na verdade, surgiu alguns anos atrás. De muitas viagens que você vai fazendo, conhecendo espaço, empresas. E eu comecei a entender um pouco mais do nome compartilhado, a visitar espaços que promoviam essa nova proposta de trabalho. E isso me atraiu muito, essa mudança do cenário tradicional de trabalho para um espaço muito mais flexível, mais criativo, mais despojado. É uma iniciativa que surgiu a partir de um grande movimento no Brasil e no mundo, do surgimento desses espaços colaborativos. Hoje o mundo já tem cerca de 8 mil espaços como esse. No Brasil é estimado que tenha entre 500 e 700 espaços. Em 2012, quando surgiu, era uma novidade no Brasil. Os primeiros registros são de 2009 e 2010, no Sudeste. E a gente trouxe esse modelo de negócio para Manaus a partir de uma pesquisa que nós fizemos. E se mostrou bem interessante. O co-working surgiu lá nos Estados Unidos em 2005, quando o engenheiro de software, Brad Newberg, criou uma comunidade de trabalho com seus amigos. Desde então, o co-working virou um modelo de trabalho que se baseia no compartilhamento de espaço e recursos de escritório, reunindo pessoas que trabalham não necessariamente para a mesma empresa ou na mesma área de atuação. No escritório compartilhado, o profissional tem à sua disposição sala de reunião, área de trabalho, telefone, internet e até cafezinho. Atualmente o Brasil possui 378 espaços, um crescimento de 52% em relação a 2015. E esse crescimento tem resposta. Crise. A criatividade que surge nos momentos mais turbulentos foi um dos motivos para a criação do co-working. Como o mercado Manaus não tinha essa coisa do conhecimento, do compartilhamento, essa cultura de trabalho diferente, essa proposta, então teve um casito bem desafiador. Então a nossa proposta a gente começou em outro espaço, há quase dois anos, e a gente foi entendendo melhor, a gente teve um grande encalço em fazer uma divulgação, em vender essa nova metodologia de colaboração para as pessoas. E uma coisa que a gente percebeu nos últimos meses é que a procura aumentou por espaços do gênero em virtude da situação econômica do país. Então a gente vê grandes profissionais, com empresas há muito tempo no mercado, procurando outras alternativas. Com a crise, com a economia da forma que está, surgiu como uma oportunidade para os empreendedores e para as pessoas que estão pensando em empreender, em baixar custos. Então hoje é uma grande vantagem você compartilhar recursos, compartilhar um espaço dessa forma. A economia colaborativa cresce a passos largos na região norte, mas as vantagens de trabalhar em ambientes como esses são inúmeras. Especialmente pelo fato de você compartilhar o espaço com outros empreendedores, que podem ajudar você a buscar soluções para os seus negócios. E essa é a ideia. A gente percebe que o mercado manauara ainda é muito tradicional, ainda é muito aquela coisa fechada. Enquanto você propõe que a pessoa vai compartilhar uma mesa sentada com um profissional de uma outra área, que você tem um arquiteto sentado ao lado de um programador, que na frente pode estar um advogado e do outro lado um cara que é corretor de imóveis. Então essa dinâmica toda, as pessoas ainda têm um certo receio. Ou tem um fulano aqui sentado do meu lado. Na Austrália, por exemplo, e na Inglaterra, onde o modelo já é um pouco mais consolidado, grandes empresas chegam em ambientes de co-work com problemas e as pessoas que estão ali propõem soluções e muitas vezes, ao invés de contratar uma consultoria ou várias consultorias, eles trazem para esse ambiente e ali nesse ambiente geram negócios de fato e geram a solução para uma grande empresa. Existe um ganho muito grande de você ter um design ao seu lado que pode te ajudar. Às vezes, dar aquela opinião num projeto seu. Em um espaço tão inovador assim, foi feito para inspirar a criatividade e proporcionar uma dinâmica de trabalho diferente para gerar novas ideias e novos empreendedores. Tem essa questão da divisão do tradicional mais para o despojado, para a alternativa. E a gente quer propor um ambiente que seja criativo no sentido assim, que estimule as pessoas a virem trabalhar. Que as pessoas cheguem aqui de manhã cedo, pô, que legal, vou trabalhar num ambiente muito legal, vou conseguir produzir mais, porque eu vou estar num ambiente que vai me gerar outras oportunidades de poder... Ah, eu quero trabalhar hoje na beira da piscina porque eu estou me sentindo estressado. Eu vou lá e trabalho. Tem pessoas que trabalham, tem áreas de interesse que trabalham aqui e conseguem compartilhar não somente o espaço, não está só ali do lado da mesa, mas também compartilham demandas, compartilham conhecimento e isso tem a agregar para vários empreendedores e várias iniciativas. A Primazia em fevereiro de 2016 fez sete anos de existência, sete anos de muito trabalho, sete anos de muita dedicação, sete anos de muito comprometimento com nossos clientes. Não é à toa que a Primazia se consolidou. como uma administradora com melhor estrutura física e de profissionais da cidade. Estamos no Vieira Alves, pronto para atender da melhor maneira possível você, que está aí com dúvidas, que está aí precisando de um serviço profissional no seu condomínio. Ano passado, em 2015, no primeiro ano que participamos do PQA, Prêmio Qualidade Amazonas, levamos o Prêmio Prata na categoria de Processos, o que premiou um trabalho, premiou toda a dedicação que tivemos aí, todo o investimento que fizemos para melhor atender você. Vinha nos conhecer, estamos prontos para melhor atender, estamos prontos para tirar sua dúvida e ajudar da melhor maneira possível. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Sônia Ruberti